Aí, antes de começar esse vídeo, não esquece de seguir aqui no canal, vai ter o botão aqui do lado pra você clicar, clica nessa droga, pelo amor de Deus. Se você quiser ver live, tem aqui o Gabriel Mitch Souza no Facebook, só procurar a Gabriel Mitch, tem live todas as manhãs aí pra vocês. Segue esse cara bonito aqui também no Twitter, olha ele aqui, que coisa bonita, essa barba bem feita, que coisa maravilhosa. E se você também quiser seguir, arroba GBR Mitch aí no Instagram, não deixa de seguir não, várias fotos bonitas, eu de lado, eu de ladinho, eu mais de lado, eu de frente, eu olhando, eu olhando pra eu. Então vem aqui e segue essa p*** aqui logo, valeu. Salve galerinha, começando mais um Nostal League aqui, hoje eu quero trazer um jogo pra vocês que, na memória de vocês, era uma coisa, mas eu vou provar pra vocês que era outra. Eu queria fazer um jogo que era PEN vs G3X, jogo 1 da primeira etapa do CBLOL 2016. Pra quem não sabe, esse foi o CBLOL que a gente teve que trazer o Picoca, aí eu vou contar essa história de porque que o Picoca tava no time. Mas antes disso, eu queria mostrar a tabela pra vocês. Esse jogo, se a gente tivesse que ganhar duas partidas, a gente tinha ficado em segunda aqui no campeonato, que a gente ia chegar a 10 pontos, e aí a NTZ ia ter ficado em terceiro. E a gente, e se a gente perdesse, a gente ficaria em sétimo e seria rebaixado nesse jogo. Esse é o contexto que eu quero trazer pra vocês, porque nessa campanha aí, faltando um jogo, a gente poderia... A gente poderia ter ficado em segunda, a gente acabou não ficando, agora a gente vai pro jogo. Os times eram Mylon, Sartulio, Kami, BRTT e Picoca. Quando do outro lado era Zantins, que jogou pela Kabum, foi campeão brasileiro. Snows, que foi campeão brasileiro também nessa época, ele já era campeão brasileiro e era Mid. Tayon, que é o Tai, que hoje tá na NTZ. Kaya, que, sei lá, desapareceu. E o Alox, que é o cara mais bonito do Brasil, nessa época que ele tava voltando, tentando voltar na carreira dele aí. Depois deles ter perdido em 2015 pra gente, ele acabou aí no Pc3X, né? Funge pequenino dali, a gente baneu o Pop, porque os antins eram main pop. Baneu o Queen, porque os caras jogavam de Queen. E baneu o Zed, porque o Tayon era só jogar os assassinos. Os caras baniram o Zillian, porque era o Kami. Kog, porque nós éramos o deus do Kog. E Gragas, porque era o main do túnel. Aí a gente dá funge pequenino dali, os caras voltam de Alistar e Kalista. G3X também que era o time do Gaulês, pra quem não sabe, tá? O Gaulês aqui, nessa época, ele nem sonhava em ser o que ele é hoje, né? Que é o streamer, o maior streamer do Brasil. Nessa época que ele tava de boa, contratando os meninos ali, e é isso aí. Brown e Lúcia. Ligado aqui pra ver o áudio aberto, peraí. Lissandra Flex e o Jungler. Lúcia com o Hot Dog na boca? E vamos ouvir, então, o que a G3X está falando. Pode, eu acho que a gente pode ir pra Lissandra Flex e o Jungler. Lissandra Flex e o Jungler. Mas, cara, aqui a gente tem o Rumble e... A gente pode ir pra Lissandra, Rumble e Malfit, né? Lissandra, Rumble e Malfit? Vocês caras vão jogar pra botar o Rumble onde? Na selva? Eu prefiro a match pra Jungle e o Elise, pro time Rumble, legal? O que você prefere? Eu quero Elise, eu quero Elise. O negócio é o seguinte, ele dali vai querer invadir a Elise. Se a Elise estiver dentro do mato, ela morre. É basicamente isso. Ele vai de Elise pra tentar não deixar o Sertulli vencer nos melhores jogadores desse CBLOL acabar com a partida. Agora é o que o time da PEN está falando. Se fosse pegar Lulu aqui, seria Lulu e Malcai, irmão. Porque, tipo, Malcai consegue f*** com a mulher no top, e Lulu consegue... O vídeo já não é pra Endry mais. Que f*** esse mito no passado aí, velho? Mas eu não gosto muito de Lulu com o Nidalee. Eu prefiro Nautilus e LeBlanc aqui, cara. Mas é Lulu puxa nem limite. Aí, ó, eu sabia do Malcai, como é que o cara tá ligado. Eu tô dentro da mente dos caras. LeBlanc é ruim contra a Lissandra, mas no early game ela conseguia zaralhar. E aí, LeBlanc era bom contra a Kaliçia também. Eu acho que fica forte, Lulu, velho. Eu consigo carregar bem easy com o estilo da Lulu. Eu não acho que vai faltar dano. Você acha ruim, Kami? Não, eu queria Lulu quando ele... Ah, então pode ser Lulu, né? Só bora, bora, bora. Pode ser Lulu e Nautilus. Bora. O cara que o mito leu muito bem como a GTX poderia voltar. Ele tava pensando muito bem nas escolhas do Kami, com esse medo do Malfight. Ouvimos que a GTX pode fazer o pique do Malfight. Kichinha é brother, velho. Olha quem está aqui, Rafael Mucidas, velho. Caralho, o Rafael Mucidas. O cenário não existiria hoje sem esse cara aqui, ó. Ele já fez de tudo. O cara já foi encanador na PEN. O cara já foi manager. O cara já foi coach. O cara hoje tá na Madmon. Que o cara tem uma calopsita. Rafael Mucidas, pra quem não conhece, velho. O famoso Transão. O nick do cara é Transão. Aí ele conversava com as empresas e o e-mail dele era transão. Arroba.pengame.net. E aí os caras vão lá e volta de Vários que acabava com essa Lulu. Ele não conseguia fazer nada contra o Vários. E aí a gente acabou aqui. É o famoso Mamama, né? Tá bom aqui na melhor fase dele. Aqui não era a fase do caminhão ainda. E esse cabelo aqui do Marquinhos pareceu no nariz, velho. E esse jogo, eu vou contar, já começar a história de como o Picoca entrou no time. Nessa época, a gente chamou o Lupe pra poder comer um sushi. E acabou que no momento que a gente chamou o Lupe pra comer o sushi, o Lupe infelizmente acabou se engasgando com o sushi nesse momento. A gente não sabia que ele era alérgico a camarão. E aí ele não pôde ser utilizado pelo resto da temporada por conta dessa engasgada. E com isso a gente precisava de achar um outro suporte, né? Tava tentando fazer isso com muito respeito e seriedade. Mas aí no meio desse processo, a gente conheceu o John, que era nosso analista na época. E indicou um cara que era o Riva. Mitão foi lá e falou assim, ó, já temos o cara pra ser nosso suporte. Vai ser o Riva. Só que faltava uma semana pra poder dar cabo no suporte. A gente já tinha algumas ideias. Uma das ideias era o RedBert também. Só que como o RedBert não era muito conhecido na época, era difícil de você chamar o cara pro time. Ele jogava na bigode. E aí como o time tava cagando pra gente ter reserva ou não, o time só precisava pra você colocar cinco caras e é isso aí. A gente colocava dois streamers de reserva, porque aí o cara já pegava o contrato dele com a plataforma de streamer, agregava pra equipe e o cara ficava lá. Era essa a ideia. Ele pagava mil reais pro streamer e uns trinta reais pra gente não fazer o vídeo. E aí a gente acabou botando o Picoca como nossa reserva. Só que quando a gente fez a contratação do Riva, a gente não fez a contratação do Riva. Porque eu mandei o contato pro pessoal e o pessoal não ligou pro Riva. Só que no outro dia anunciaram o Riva. Aí o cara fez um post que ele não tinha entendido por como que ele tinha sido anunciado pra um time que nunca falou com ele. E a gente tinha que mandar a lista pro CBLOL às seis da tarde. A gente anunciou três da tarde o cara. Viraram e falaram, Mitch, temos que anunciar. Aí a gente foi e ficou sem um jogador. Anunciou o Picoca como suporte e perdeu dois pontos. Ou seja, eu estava com dez pontos nesse campeonato, jogando com o Picoca. E se a gente ganhasse esse jogo, a gente dera segundo. Lembra que eu falei lá no começo? Aqui, ó, pra você torcedor da P aí, ó. Aí, Mitch, o que que acontece com o teu Picoca? O que é o Mitão? O que é o Mitão? Porque Mitão, com dois pontos a menos, estava aí eu lutando com esse jogo junto com o time. A gente não sabe o Mitão, mas estávamos lutando nesse jogo aí pra poder ser segundo colocado. E eu estou puto também. A primeira pessoa que acordou com as amorosas foi o Papa Francisco. Porque eu estou com base do ódio aqui. E aí vai, né? A nossa botilhinha pressionava legal. Tinha essa possibilidade. Se o Picoca marcasse a calista, ele acabava fazendo essa chegada. Isso era bem normal, tá, guys? Esse Elise ia listar. Era, tipo, era bem claro que os caras queriam fazer esse avanço botside. Que que é isso, Sky? Aí ele contribuiu, né? E no top, o Milo está acabando com os antigos, né? Mas eu acho que era muito difícil pra Lissandra jogar isso mesmo. Nossa déficit estava bem de boa. A Lulu era bom mesmo, velho. Eu falei que Lulu não era bom, mas eu sei que até no final desse jogo aí o Tichinha fala que faltou dano, etc. Mas o nosso déficit era bom. Aí, olha, só matar esse cara. Milo matou. A gente era o time que ia fazer isso muito bem. A gente acumulou, ele vindo top, ela preparava pro dive, chegava lá. Os caras iam compensar com o dragão botside, mas era de boa pra gente, né? Esse campeonato é o campeonato do dedo do Milo? Meu Deus, teve isso também, gente. Ainda teve o Milo duas partidas a menos nesse jogo? Meu Deus do céu, esse foi o campeonato da crise, né? Tava igual o Uno. Se resolver o problema, eu parei ter mais quatro. Já pensa, viu? Conseguindo avançar, conseguindo entrar dentro da selva dos caras. Nosso botside ganhando. Nosso mid era bom porque nosso scurvish era muito interessante também. E o Tulsantins não conseguia nem chegar ao level 6, né? O Tullio já tava ganhando. Esse jogo já tava acabado. Numa hora dessa, eu tava como? Suave. O cabelo do Milo, cada vez que ele mexe mais, igual, vai mais pra frente aqui, Milo. Que isso daqui, velho? Tá parecendo o rabo do Goku. Ele não sei o que aconteceu com o Tullio. Não sei o que deram pro Tullio aí nessa época que ele tava acabando com o jogo, velho. Os caras nem conseguiam trocar na botlane mais. O pai já tava forte. E o Picoquinha fazendo o trabalho dele, ó. Pulando no Minion. Fazendo aquele jogo. O cara tava aqui, o BRT, trocando solo na roda. Aí o Picoca vai lá, toma um estanto que o Alox é brother. Ah, não. Foi o Alox que é brother. Falou assim, ó. Pega a mecalista aí, ó. Eu tô dando uma moral pro Picoca. O Alistar fazia esse papel de engage. Mas se o Alistar tivesse sem flash, era bem de boa pra gente conseguir iniciar e caitar pra cima dos caras. Tipo, era muito fácil de matar o Varus, porque o Nautilus podia fazer uma iniciação nele. A Lulu ajudava o Nautilus também. Tem histórias sobre o The Fox no time? Ah, tinha, né? O The Fox era muito amigo do Milk. Milk era um cara que tinha lá na Pen, que ele editava os vídeos e tal. E aí, ele e o The Fox, todos os dias, às 3 da manhã, eles iam fazer duas caixas de Nuggets. E os caras tomavam ketchup, assim, eu não tô brincando. O Milk, uma vez eu cheguei na Penhouse lá. Ele tava dentro da cozinha. Tava ele e o The Fox conversando. O The Fox, ele tinha vários problemas no braço e tal. Vários, tipo, tipo baiano, né? Tinha vários problemas ali do coração, de braço, todos os membros e órgãos do corpo ali, tava meio daralhado. Ali, eu tomo essa jogada aqui. Tayon dando teleporte pra trás. A gente, nossa Scamish era muito forte com o Brawl e Lucian, tá ligado? A Nidalee também era muito forte, muito mais forte do que era hoje também. Apesar dela estar muito forte hoje. Os caras perderam, tipo, 4x3 dando teleporte nas costas, que a gente passando dos minas, com a Lulú. O Marlon pegou o cara no ponto futuro, em cima, o cara deu a pata de galinha assim, ó. O cara deu a pata de galinha, na hora que o cara terminou a pata de galinha, o Marlon já buscou. Olha o Lucian, você tá com 40 de farm, o Marlon tá com 84. Lembre-se disso. O cara tá com 40, o outro tá com 80. No mid a gente também tá ganhando, no bot o Bertete tá 3 barra 0 e o Camille levanta a torre. Me fala uma coisa agora. O que que tem que acontecer no mundo pra gente perder esse jogo? Se eu visse esse jogo aqui agora, alguém me perguntasse, ia falar, tem que ter todo mundo derrame no time da Pen. Na hora que eles caíssem assim, né? e batessem a cabeça no teclado, ó, no momento que eles batessem a cabeça no teclado, eles ganhavam a fight e ainda a gente puxava tudo. Mas olha isso, velho. Você vê que eu gosto da jogada do Alox aqui, porque ele dá um flash, cabeçada na esperança aqui, ó. Aí ele dá a cabeçada, aí ele não dá stun, porque eu não sei se ele tinha stun, aí ele sai andando aqui do lado só pra dar uma moral, ó. Só pra, tipo, facilitar um pouco mais o trabalho do Bertete, aí ele ulta e é isso aí. Pra poder mostrar, olha, eu vou tomar mais um dive. Ó, o Picoca também, meu amigo, Picoca do céu. Aí? Na descrição você sabia como seria o final de semana? Ah, dá pra imaginar, né? A não ser que você fosse o Thiago Maia. Você sabia exatamente que o Thiago Maia, ele tinha o olho de Tandera em todos os times. Eu vou inaugurar nesse Nostal League o T-Maya secreto. Se você tá vendo esse Nostal League, em algum momento do vídeo vai ter um T-Maya. E na hora que o T-Maya aparecer, vai ter um código de IRP na cabeça dele, que é o T-Maya secreto. Então, você viu o vídeo até aqui, parabéns. Você pode encontrar o T-Maya secreto. E aí você pode ser invitado pela fantástica fábrica de sonhos de T-Maya. Vai ter uma foto do T-Maya em algum lugar do vídeo. Não vou falar qual. Pode ter sido o começo e você já perdeu o T-Maya secreto. Então, fique ligado no T-Maya secreto aí. O T-Maya, ele chegava assim, a mesma coisa que o Diogo falava, você falava oi pra ele. Ele falava assim, PEN vai picar o Cato. Ele nem falava com você. O Diogo era assim. Falava, e aí Diogo, como é que tá ali? PEN vai jogar de Niga de Mítica. Sim, eu sou da PEN de jogar na semana. Então, a INTZ vai estar jogando de gravação. O Diogo do nada, ele tinha umas dessas. Ele metiu umas coisas assim no programa do Melão lá uma vez. Ele falou assim, eu fosse você, tomava cuidado com o Cato. Eu tenho esse vídeo, hein. Se o Diogo um dia falar que eu tenho esse vídeo, hein. O Diogo fala claramente assim, ó. Se eu fosse aí no INTZ, eu tomaria cuidado com o Cato, sabe? O que que fala isso, Diogo? Esse jogo é o reflexo de uma frase que vocês vão ter que guardar pro resto da vida de vocês. 75% dos acidentes acontecem chegando em casa. Então, nunca perca seu foco, velho. Esse jogo é claramente isso, velho. Nossa Senhora, hein. Vamos continuar. Eu tenho que conhecer uma moça tão bonita de dias que ela parece que saiu de uma caixa da Mattel. Juro pra você. Olha isso, tipo, a gente dominando todos os lados do mapa. Top também. Bem suave. O Cammy vai puxando o mid. O Mylon fazendo essa cobertura. O Mylon vai fazer essa movimentação pro topo. Ó, olha a rotação do Mylon. O Mylon sempre chegando na frente, com o Nautilera, tacando ali âncora. O Mylon que era, tipo, o progenitor dos tanks no top. Foi o primeiro cara a jogar de tank, velho. Ele e o Tuz, velho. Foram os dois caras primeiros a jogar de tank. Só que o Tuz, ele jogava de tank e fazia Malphite AD. O Mylon era o único cara que jogava de tank, true tank. Os top lane do Brasil eram todos os carries, né? Até hoje, assim, Fiora, sei lá, Jace. Os top lane do Brasil, tudo assim. Era um cara que, ele ensinou o mundo a jogar de tank, velho. Não, esse mid, você vai fazer isso só porque você é a meme do Mylon. Não, outro. Fala, não, é verdade. Pode jurar. O primeiro cara a picar o tank no CBLL foi o Mylon. E o Leco, né? Só que o Leco picar por causa dos outros motivos. Porque ele falava que ele can't win, but can't hold. But can't hold. Era outra pegada. O Mylon pegava o tank porque ele falava I'm gonna win this guy em um lixo E I'm gonna transfer pressure mid. Ele falava assim. O Túlio sempre foi muito bonzinho, né? Mas o Túlio pra fazer review com ele no final do jogo era muito engraçado. Porque você falava assim com o Túlio. Tipo assim, você nem citava o nome do Túlio. Você falava, eu acho que esse pé... Não, 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 não. Você sabe que... Eu não errei não, né? Porque o Mylon, o Kami, na hora que fazia essa pressão aqui, ó. Era só matar esses caras, porra. Era só matar o Túlio. Você falava assim, Túlio, eu acho que você deveria... Não, não, não. Esse jogo aqui, velho, ele é igual ao casamento. Ele vai tudo bem até os 40. Depois começa a dar uma merda, vocês vão ver. A luz verde que ia passar no espírito do lobo. Se você pegasse o lobo, ele dava visão na selva naquele momento. Eu tinha isso no LoL. O lobo também era meio que tipo um buff, tá ligado? Mais uma fight que a gente vai forçando os caras a voltar pra base. A LoL que você acaba lutando. O Kami também pra dar aquele avanço pro Mylon. Era um pouco mais difícil a gente levar a torre. O ideal desse jogo era a gente pegar a Baron pra poder levar. Ó, o Lúcia tava de canhão. Cara, olha a build do Lúcia, né, velho? Cês rivel de canhão, velho? O Manolim tá no porão da penha até hoje, gente. O Manolim, na verdade, ele foi um delírio coletivo. Ele foi um robô. Ele é um robô teste do Pada, né? Sabe aquela robô teste? Acho que é Sofia o nome. Aquela robô Sofia? Então, o Pada comprou um protótipo antes dela. A gente botou o nome do Manolim e colocou pra jogar igual a Flash. Aí, em algum momento, começou a enferrujar lá. Só que o Pada ficou de boa. Não queria mais botar pra arrumar. Ele tava mais preocupado em comprar uns galos no Dota. E aí, ele acabou dando cabo no Ganolim. A gente puxa mais uma torre. A gente tá com 14 mil na frente. A gente tá com 14 mil na frente. Sério mesmo. Isso aqui, ó. Isso aqui era a diferença de salário do Revolta pra todas as outras pessoas do cenário. Essa é a hora onde o desastre acontece. Reparem pra vocês verem. Minutos antes do desastre acontecer. Tão empurrando o top. Tão forçando com calma. Temos o Nidalee, ok? A gente tem Nidalee. A gente tem Brown. O nosso desengage é bom. A gente pode ir forçando com calma. O Milo não tá aqui. Ele deveria tá top. E os caras vão fazer o Nidalee. Aí, não sei o que que deu na cabeça de Psoxons. Tá tudo suave, guys. A gente vai pra final desse campeonato. A gente vai pra final. Com dois pontos a menos. A gente teve coisa no suporte. Era pra me consagrar. O que que passou na cabeça do Picoque? Se você botar naquela música. I believe I can fly, tá ligado? Do filme Space Jam. Se você não viu o filme Space Jam. Inclusive, assiste aí que é um filme muito bom. Too late. I believe I can fly. Aí vai todo mundo pra frente. O Kami também vai pra frente. Dá um flash da ult nele mesmo. Aí morre o Picoca. Morre o Kami. O Snoza, pio. Olha o Snoza aqui. Você viu que talento do Snoza, ó. Que maravilha. Flash Casulo na tocha. E aí vai morrer o time todo aqui, velho. Pelo que me lembro, morre o time todo. O BNT morre também. Morreu. Aí vai matar mais um. Aí vai matar outro. Pronto. Já morreu o TNT. Você fala, pô, gente. Com isso aí acabou o jogo? Assim, não acabou o jogo. A gente não perdeu por causa disso. Mas deu uma... Isso aí dá um bônus moral pros caras, né? Calma. Falaram aqui no chat. Nossa, esse Protect the Lúcia. Meu Deus, me te culpo muito por essa tristeza. Só por lembrar. Tá vendo como é que a memória de vocês é seletiva? Eu mostrei no começo desse jogo aqui, ó. Eu fico puto com isso. Quem fala que vai faltar dano sou eu. Eu falo no começo. Pode olhar aqui, ó. Esse vídeo tá no YouTube. Tá gravado. Vocês gostam de colocar a culpa na merda do coach. Não é o culpa do coach. Eu falei. Vai faltar dano nessa droga. A gente não tem dano. Pega a LeBlanc. Eu falei. Quem tava aqui na live viu. Tava eu, o 4Bot e o Pip que tá editando esse vídeo. Eu falei no começo do jogo. Vocês não vem colocar essas pedras em mim, não. Sempre é a culpa do mim. Deixa eu ver quem que eu vou falar assim. Ah, eu mais ou menos a stream dele. O BRTT eu vou comprar os boné. O cara é o queridinho da pessoa. O Túlio nunca falou nada. O picoco é cima também. Vou botar no Meet. Aí bota no Meet. Ouça bem as minhas palavras em sua mente. Como se fosse a sua mãe avisando pra você que você vai sair de casa e vai chover. Vamos escutar agora o que o time da PEN está falando. O Lu é horébio. Porque se for o Meet... Se fosse pegar a Lulu aqui, seria a Lulu e Malcaim. Mas eu não gosto muito de Lulu com o Nidalee. Eu prefiro Nautilus e LeBlanc aqui, Camilo. Eu gosto de LeBlanc. Eu acho o Lulu bom, Meet. Eu consigo carregar bem easy com o estilo da Lulu. Lulu e Nidalee. Eu não acho que vai faltar dano. Você acha ruim, Camilo? Não, eu queria o Lulu para o Nidalee. Só bora, bora, bora. Pode ser o Lulu e Nautilus. Seu calado, Luchato, por quê? Não é que eu fiquei calado. Eu falo pra pegar a LeBlanc, pelo amor de Deus. Eu falo pra pegar a LeBlanc. Eu falo pega a LeBlanc. Mas ainda estava de boa. A gente estava 13k na frente. A gente só precisava de fazer barão, certo? Mas a gente precisava de fazer barão antes também. E aí, a gente tem a brilhante ideia de continuar com o nosso tanque botside. Pressionando uma Lissandra. Sendo que o nosso tanque estava dois... O nosso Mylon, ele ninguém matava ele nesse momento. Só que a gente estava deixando ele side. Não, guys. A gente conversou depois. E a gente falava que realmente o tanque era melhor estar junto com o time nessa hora. Porque se o Mylon tivesse aqui, os caras nunca estartavam na gente. Estava muito forte. Velho, tem 13k na frente. O Mylon só não dá pra frente desse Varus. Quer fazer o quê? Podia ter 30 Darkin dentro desse Varus aí. Podia ter 30 Darkin. Podia estar lá. Aí joga no meio do BRTT. Aí o BRTT morre. Esse casulo passou no meio de todo mundo também. Não sei como é que o casulo passou aí. Aí a gente morre mais uma vez. Aí a gente vai voltar com o Mylon pro bot side. O Mylon não vai pro bot side. Agora ele tá dentro da selva. Dessa hora a gente já tava meio chutado, né? Nesse momento aqui. Ó, o Mylon já tinha deixado o Zezerot no bot side. Olha isso daqui, guys. Esse item aqui chama Zezerot. O que ele fazia? Ele fazia uns bonequinhos. Tipo, umas baratinhas do Malzahar. E essas baratinhas, elas ficavam saindo dele a cada X segundos. E ia pra Wave, entendeu? Então isso aqui, ó. É o Zezerot que o Mylon colocou. E isso aqui, vindo pra cá, é a baratinha parando a Wave, velho. Sem noção, o nível do item, o item parava a Wave. Aí beleza, o Mylon tava aqui. O Snows rouba o barão. A gente perde mais uma fight. Mais uma fight. Aí já desandou tudo. Esse jogo é uma lição de vida de nunca desistir. Ou de que tudo pode dar certo, mas no final vai dar errado, né? Por outro lado aqui. Caralho, mano. Caralho. Meu Deus do céu, velho. Demorei tanto pra matar esse penilonga aqui que ele tava achando que eu tô aplaudindo ele, velho. Deixa eu imaginar isso. Tem uma história, eu já ouvi que eu contei algumas histórias desse jogo. Mas eu queria contar uma história de quando eu era mais novo. Que tá falando aí sobre nunca desistir na vida, né? E nessa época aí era muito difícil pra minha vida dar umas bitoca. Porque eu não era um dos mais bonitos, né? Quando eu era mais novo. Aí hoje em dia a gente dá uma melhorada. Mas vocês lembram daquele corretivo de fita? Era da época de vocês, corretivo de fita, né? Nessa época eu era do segundo ano, do primeiro ano. E aí o primeiro ano ficava em cima. A nona série, que era um ano abaixo do primeiro ano, ficava embaixo. Uma das formas que a gente tinha de entrosar, naquela época não existia esse negócio de Instagram. Era o Orkut e tal. Mas era um pouco mais difícil no Orkut, né? Eu tinha um corretivo de fita gigantesco. Aí o que eu fazia? Eu pegava o corretivo assim, colava meu MSN no corretivo. Aí eu descia ele até lá embaixo assim, ó. E fazia tipo uma pescaria. Eu deixava ele tipo assim. Aí a pessoa que pegasse na janela, pegava meu MSN. O problema é que uma vez eu tava rolando o corretivo pra baixo. E na hora que eu tava rolando o corretivo pra baixo, a pessoa que pegou o corretivo foi o meu... Foi um professor que tava aula pro novo na série. E dava o primeiro ano e eu acabei indo pra diretoria com isso. Eu era do seu colégio, gente. Conheço suas histórias. Eu era do meu colégio? Meu Deus do céu. Eu era do meu colégio. O cara era do meu colégio. Ele estudava comigo. Eu tenho 29 amigos em comum com ele. Agora é assim. A gente não luta a fight mais. O time tá todo tiltado. O Túlio cada vez mais abaixando a cabeça. Lúcia já não briga mais contra esse Varys aí. O Varys tá gigantesco. Alessandra tá enorme também. O Nautius era um dos tanques, mas early mid game. Porque ele não... Tem uma época que ele tava dando possibilidade da vida. E se eu não me engano retiraram isso. Então o scaling dele não era muito bom. Emissário de Zé que era ruim nessa época. Eu acho que não era muito bom não. Aí a gente tá tentando engajar agora. Só que tipo, como os caras sem flash e a fight deles era melhor, era difícil pra gente lutar. Foi um bom engage do Malik. Porque a Kalista tava top. Mas com o flash dele era mais difícil. Mas quem faz era um lixo, né? Essa era a real. Eu adoro fazer jogo que a gente perde, tá bem, velho? Eu fico puto, que eu lembro. Acho que todas as pessoas que jogaram, o Nossal League das derrotas, são os Nossal League mais chutantes. Leblanc ganhava o matchup contra Varys? Contra Varys ganhava. Mas eles iam colocar... Se a gente pegasse a Leblanc, eles iam pegar a Alessandra mid. Só que era uma Leblanc diferente também, né, guys? A diferença da Leblanc que é hoje. Tipo, ela dava mais dano e assim, o promesso de jogo dela também era melhor. Não tinha... A Alessandra não tinha Aftershock também. Isso não era um lixo, na real, né, mano? É só... Sei lá, o que esse Black fazia. Olha que jogo morno, velho. A gente continua a dar esse cara na frente, eu não sei como, velho. Eu acho que era o Pada, velho, que deve ter... Deve ter dado uma... A gente perdeu tanto dinheiro que o Pada deu uma compensada ali. Ele depositou e deu uma aumentada, né? Porque não é possível, velho. Aí a gente fazendo o Barão de novo, velho. Por que a gente tava deixando o Mylon Bot todas... Olha, o Mylon deu TP agora, ó. Nice, vamos lutar. Aí o BRTT... Que coitado, né? Aí... Aí não foi muito jeito, né? O Mylon tá muito puto, velho. Nossa, ele mexeu até no bigodinho ali, velho. E, velho, o jogo depois desse... Foi um dos jogos mais dramáticos da minha vida. Porque não morria o Nautilus. Não... Podia fazer com que ele não morria. Aí, em algum momento, o Sky decidiu trollar e... E a gente conseguiu ficar em quarto lugar. E tava todo mundo chutado. Tá vendo? Tipo assim... As pessoas culpam muito o Picoca, tá ligado? Ou culpam... Assim, foi... Quando a gente erra, a gente erra todo mundo em time, velho. Agora a fight dos caras era muito superior, tá ligado? Olha essa Lissandra, hein? Como é que chegava. Tipo, ela chegava muito forte. Era muito difícil. O barato não tinha dano. Agora faltou dano. É, a famosa Elise Tank. É, a Elise jogava com suporte, né? Por que que buildava tank com esses bonecos? Cara... A real é que, tipo... Quase sempre tinha tank no mid e na jungle, tá ligado? Os bonecos, quando tinha um boneco tipo Graves e dali assim, era Poe Farm e ficava muito forte late game. E aí agora é só assistir, né? Cara, vamos levar top. Olha lá o boneco, o canhão da Flambula. Ah, ele não tomava magia, o canhão da Flambula, se eu não tô enganado. Ele só morria pra alto ataque. Tinha essa peculiaridade ainda. Olha a pata de galinha dos antins, ó. Olha como vem. A patinha, ó. Ó, ó. A galinha pintadinha, ó. Não, vai embora. O que os caras vão fazer? Dragon? Eles tem dois, ó. O que que os caras tão fazendo? A gente tem quatro, os caras têm dois. Eles são humildes, não quiseram pressionar top, não. Voltaram e vão fazer dragão. E uma das coisas é justamente isso. Nessa época não podia, era difícil mandar o mid lane pra side lane, porque ele não quebrava os Azeroth, velho. Aí ele ficava duas horas batendo o Azeroth. Ainda tinha isso também. E aí lá vem o Mylin. Agora é a hora do engage. Já que o engage final. Aí o Alotus agora, tudo... Fez antins e acabou com o Kami ali na última fight, velho. Vai um de longe. A gente não consegue brigar, mas não. É muito difícil. Olha só a dificuldade de poder lutar nisso. Era muito complicado, velho. Nesse momento tinha nem o que fazer, velho. O Baros também tava dando muito dano. Pegou um velho da teleporte no bot side. E é isso daí, velho. Acabou o jogo já. Olha a felicidade do Sky. E esse foi o final do jogo. Acabou o jogo com o Túlio, puxando ali o wave pro side. Foi embora. Tá fazendo uma data agora. O que é isso, Túlio? O Túlio quis nem mais. Ele não parava com os cinco jogadores, não, mas... Nossa Senhora. E aí a gente ficou a um jogo de cair. E quase caímos. Graças a Deus o Sky em algum momento foi trollar o topside e acabou afetando de boa. Nossa, olha a gente como é que tá. Olha o Cammy Cat. Cammy Cat dando um fake smile. O Cammy Cat tá muito puto, velho. O que vocês acham que aconteceu depois desse jogo? Será que teve briga? Isso vocês só vão saber no próximo episódio do Nostal League. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Não esquece de curtir, comentar. Ajuda demais no engajamento. Pelo amor de Deus, comenta, curte e faz tudo. E é isso aí. Esse foi o Nostal League. É isso. Beijos e até mais. O Nostal League é o Nostal League.